E aí Agora tem que parar ali, marcar a vez e voltar de ré pro estacionamento Mas é isso aí galera, um abraço aí ao porto, tá do lado direito aí Aí do lado direito aí é o porto Olha os guides de ar, você escuta o barulho pessoal Ainda bem que é uns guides de umas árvores molinha pessoal Então no Tá do lado A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL